Asa de urubu, pera de galinha! Carnaval acabou, mas nós ainda continuamos vazias! Uau! Bom dia, Marcei! Hoje o dia promete! Hum, olha quem tá aqui! Como foi de carnaval? Meu carnaval foi uma bosta! Oxe, o que é isso? Por que foi uma bosta? Eu querem transar, o Mago sem querer, eu peguei de Viagra a ele escondido, tapou os ouvidos dele e ele desmaiou, de pombadura, repara! Deixei ele pra lá e saí com as minhas amigas, meu filho! E aí, mãe, mas conta! Mulher gato, um monte de gatinha! Tarde, mulher gato! E aí, pô! Tem foto? Tenho! Eu vou botar a foto aqui do lado pra vocês verem, então, peraí! Pronto, e os bloquinhos, como foi os bloquinhos? Os bloquinhos, eu lisa, batendo, comprei um a um latão do Itaipava, quando secou, eu ia lá, olha, enchia de água e ficava lá! Fingindo que era cerveja? Claro, ninguém não sabia, meu filho! E eu fiquei lá até terminar! E o Mago dormindo, desmaiado? E o Mago dormindo, eu fui, voltei, cheguei três e meia da manhã e ele lá desmaiado, ainda no mesmo lugar! E tava duro ainda? Tava duro, tava todo! Bom dia, irmão! Bom dia! Poxa no meu cabelo assim! Não! Oxe, por quê? Tu tá parecendo um grego! Eu tô parecendo o quê? Uma quinzinha! Uma o quê? Quinzinha! Dá pra lavar, Matheus? Vai! Dá pra lavar! Quinzinha! 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 O que foi que houve? O Minha de Chernobyl veio aqui falar com você. Papai, adivinha quem sou eu, papai? Ana Maria Braga! Foi boa essa piada, você me chamou desse meu cabelo, papai? Fica mais tão louvo, meu Deus, né? Esse cabelo frio aí. Olha, meu cabelo já tá uma paiva. Continue falando. Olha o Mauro pelas rochas, não foi? Eu falei também. Me chamando e bagunceiro, não foi? Eu quero ver! É assim que eu pego! Ai, gente, é isso. Vocês viram que eu fiquei outro dia todo sumido, passei o dia viajando. Tava uma chuva muito grande no Rio. Aí tava aquela loucura de cancelamento de voo, de atraso, não sei o quê. E aí eu preferi ficar em off pra não me estressar. Porque eu já tava estressado e ia descontar em vocês. E isso eu nunca faço, né? Aí eu preferi resolver os meus problemas. Minha bagagem foi extraviada. Já contatei a LiberFly, né? Que eu já falei pra vocês, a LiberFly. É uma dica que eu indico e uso também. Porque eu viajo muito e sempre acontece essas coisas comigo. Dessa vez não é publi. É mais uma dica mesmo que eu tô dando. Porque eu usei ontem. Minha bagagem foi extraviada. Tive que ficar esperando a minha bagagem chegar. Eles não iam entregar aqui em casa. Que é o certo, né? Quando a bagagem é extraviada. Ou lhe estragam no seu hotel ou na sua casa. Mas não fizeram isso comigo. Conta... Vamos ver... Tem que desenhar um coração. Vamos lá. Meu Deus! Eu não fiz um pinto não, né, gente? Eu amei esse filtro. Vamos ver. Uma lua. Ai, gente, eu desisto. Eu sempre vou desenhar um pinto. Por quê? Meu Deus! Vamos ver quando eu terei um filho. Eu sabia que o carnaval tinha rendido de alguma forma. Eu achei que era graças. Mas eu sabia que era você. Hein, seu Valentim? Sou o Gabriel. Ele é viado. Ele é bichinha. E também ele é gay. Para quem não sabe o que é gay, nem eu sei explicar. Mas eu sei que é gay. Para quem não sabe o que é gay, nem eu sei explicar. Menina, olha quem vem ali tão serelepe. Ana Vilela. Ana Vilela, como é que tá o amor, Ana Vilela? Eu desisti do amor, Álvaro. Oxi. Pois é, eu vou virar emo. Oxi. O outro eu vou estar muito rock. Mas por que essa decisão de desistir do amor, Ana? Vamos lá. Então, foi o seguinte. Eu fui na festa de amigo meu. E o povo inventou de brincar de verdade o desafio. Entendeu? Aí o povo falou bem assim. É fulana, que era a menina que eu tava gostando, mas que eu tava superando. Aí falaram bem assim. Fulana, beijo o Paulo. Aí eu tava citando o músico. Paulo é você, né? Não quero. É na Vilela. Aí eu fiquei pronto. Agora deu. Aí eu falei bem assim. Olha, se quiser, vai. Se não quiser, também não vai. Tô nem aí também. Não sinto mais nada por ninguém. Acabou que ela não quis. Ela não quis lhe beijar. Mas quem não quer lhe beijar? Meu pãozinho de queijo gostoso de mãe. Na Vilela safada. Aí eu fiquei meio chateada. Aí depois a gente falou bem assim. Fulana, a mesma fulana. É, aponte pra quem você gosta da festa. Eu sabia que não era eu. Mas mesmo assim, fiquei triste. Aí, depois disso, eu... Isso, que história é grande. Que enredo grande, parece uma novela. Aí eu tava ali fora e eu entrei. Aí eu falei, meu Deus, eu tô... Ela apontou pra outro menino então, a menina. Foi. Aí ele deixou triste. Foi. Deixou na Vilela triste. Foi. Vamos matar essa menina. Aí ela desistiu. Ela não quis me beijar, né? Aí pronto. Eu fui no banheiro. Meu amigo tem um calcinho, um suco da Vaille ali. E tomei cinco copas. Aí eu olhei pro espelho e falei assim. Ficou, olha pra mim, né? O pau supera. Supera, Paulo. Você ficou embriagado de suco da Vaille? Foi. Eu tava sendo que nem um alcoólatra no bar. Você tava um alcoólatra de da Vaille. Quem é que eles ficaram lá no bar, sabe? Ficar bebendo. Isso aí. Tentando superar, né? É. Aí eu falei, Paulo, supera. Supera. Já passou. Depois disso... Quem disse que tinha alcoólatra pra tomar? Queria tomar outra coisa. Pra encher mais. Não tinha. Continuando da Vaille. Foi só a ladeira abaixo, né, Gabriel? Só a ladeira abaixo. Aí depois eu saí. Aí eu não guardo o garra da vaille com o cuninho. Eu falei, olha, a culpa é sua. Tudo certo. Aí eu falei, eu prefiro menos culpado. Eu falei, pode botar a culpa aí mesmo. Nossa. Termina a história. Aí acabou que tava me sentindo embriagada. Aí começou a tocar a música. Não vai dançar. No final eu fui embora e sem um pedaço de bolo. Nossa, que história realmente é... Você força guerreira, viu? Gente... A birba é sapatão! Ela ficou com a pedida do carnaval! Gente, ela é sapatão! A birba só tem viado nessa casa! Para a educação, é sapatão! Hum, chupa-charque. Já sinto de longe o cheiro do couro. Minha, como foi a experiência? Conta. Mexeira, mulher. Somos livres. Ela tá com vergonha, gente. Ode! Duda, é assim mesmo, é festa, é bebida. Tomou uma droguinha também, não foi, menina? Você tá tomando um MD. Vai, cor, amiga, vai! Droga! Drogada! Alô, sapatão é drogado. Essa aqui vai virar o seu, vai virar o proeste aqui agora. Como foi a experiência? Conta. A mãe vai lhe falar comigo, eu acho que foi bem. Vai, conta como foi a experiência. A mãe vai lhe falar comigo. Eu vou mostrar o áudio que você me enviou. Quer que eu mostre o áudio? Hum, tá fazendo ovo, é, Duda? Não, bosta! Olha, eu ignoro essa sua pergunta. É sal, é? Não! Bota uma pia no ovo. Não! Uma pia, mulher. Você não é vegetariana, mulher. Não se faz não isso, sério. Tem noção, cheio de gênero. Ó, sapatão estressada, sai de perto. Sapatão e você! Sabendo já da novidade, tô com vontade. É coisa da cota. Não quer não saber novidade, não? Não quero falar. Oxe, baixo que é essa dica. Não pense que não, você também, viu? Olha que essa casa aqui é todo mundo sapatão. É todo viado, é todo viado. Ah, meu Deus! Cadê? Poxa, o que foi, mulher? Vai! Cuta a história, vai. A gente quer saber, o Brasil quer saber. Vai! Eu virei, foi sapatão. Eu sou o sapatão e vou falar do que eu gosto. Priquito, priquito! Temos memes agora, né? Priquito, priquito! Priquito, priquito! Eu gosto de priquito! Peraí. Não é sapatão. Eu vou perder pra cara. Vai, não, essa vai agregar. Eu vou mostrar um áudio que ela mandou pra mim. O que foi? Tem áudio, Zé Maria Eduarda. Ah, tá preocupada por quê? Tá suando por quê? Tá suando ela. Oxe, o que foi, menina? Dia 15 de março, daqui a menos de duas semanas, eu tô chegando em Natal pra fazer um show incrível lá no Teatro Riachoeiro. Vou até deixar o link das compras aqui. Então, Natal, eu nunca fui aí. Eu nunca conheci um dedo de vocês. Quero conhecer, quero beijar na boca. Quero vocês pra mim, Natal. Vou deixar o link aqui, tá? Dia 15 do 3, eu tenho encontro marcado. Eu, Leide, Gabriel, que tava aqui na Vilela, minha avó, todo mundo. Já faziam um show incrível, cheio de besteira, pra te dar muita risada, tá? E curtir bastante. Inclusive, vai ter a Dura Sapatão, que ela é a agenteira do show. E também, dos quatro shows que eu vou fazer em São Paulo, um já está esgotado, que é do Teatro Gazeta em São Paulo Capital. Então, você vai ter só mais três chances de me ver em São Paulo. Você é de São Paulo, tá? Relaxa, tem Guarulhos ainda, tem São Caetano do Sul e São Bernardo do Cão. Vou deixar aqui o link nos próximos stories. Ai, Alvinho, mas eu queria muito o show do Charo na minha cidade. Fica dentro aqui, nesse chagrã aqui do show do Charo. Pede o show lá também, tá? Pede os produtores dessa cidade, pra me chamar, que eu estarei lá. Mas fica ligado nesse chagrã aqui, que vai sair várias jadas até maio. Então, se joga. Gente, deixa eu falar pra vocês, que eu não falei ainda. Falei um monte de coisa hoje, não falei sobre ainda. Sejam perguntando quando é que volta o show do Charo. Eu já falei aqui, mas vou relembrar pra vocês as jadas que tem marcada. Mas eu tenho data marcada até maio. Então, presta atenção que eu vou falar aqui. E vamos de Boca Rosa. Boca Rosa Buri Tibi. Ai, estou comelo naumi. Duda, eu descobri que você agora é do outro time. Eu estou aqui pronta. Duda, Duda, eu descobri que você agora é do outro time. Eu estou aqui pronta. Eu estou puxando a minha cabeça. Fale, Duda, está me acostando, viu? Agora você vai me acostumar. Amanhã ele vai. Eu não sou do Vale, não, Álvaro, por favor. Você é? Não, eu não sou do Vale. Não, eu não sei nem algo. Poxa, as pessoas podem enxergar. Lady, como vocês vão explicar isso, Lady? Alvaro, pare, viu? A Lady está querendo. A Lady está querendo. Boca Rosa Beauty. O Vale, o que? O que é? A Lady não está querendo. A Lady está querendo. O que é? A Lady está querendo. E aí 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 Arrasou é isso aí mesmo você tá sempre certa não